FIER IN THE HALL No rap eu arrequilo Esse flow não tem livro Quantos atos fez com o quilo Eu quero toneladas antes de dar um sorriso No rap eu arrequilo Esse flow não tem livro Quantos atos fez com o quilo Eu quero toneladas antes de dar um sorriso Mano bem, tudo bem Por aqui tá tudo bem Com a cabeça no gelo Todo mundo fica zen Nessa vida todos cometemos erros Se apontas um dedo pra alguém Quatro miram tu primeiro É fácil criticar, acusar Difícil é refletir, várias manobras preguiçam Pelo um dentro de mim Minha mãe me fez assim Mas eu posso mudar o passado Me depindo e sou até onde eu vou deixar Nada em qualquer mar Marca me na linha Já a vela tem esgoto E ainda hoje sou prebido Te digo a de mim Com a cabeça eles vão vir Mas eu fiz meu bolso e um esqueiro Tô tranquilo Ai porra Sai, sai, sai Ai canica Esse flow não tem livro Quantos satisfeitos com o quilo Eu quero toneladas antes de dar um sorriso No recorde quilo Esse flow não tem livro Quantos satisfeitos com o quilo Eu quero toneladas antes de dar um sorriso Que moira mata um, mata dois, mata mil Minha boca eu já falei é um fuzil Que funcionei no aqui, velho Que funcionei no aqui Eu sou igual a nota Um vale por cinquenta Pisa um fora da linha Minha resposta é violenta Na mira ou na rima A postura se sustenta Quero venta Na roda você deitenta O sol é uma vaca Tem dois serviços Descalço sem camisa Com uma lata na mão Muita raba no peito No bronço nem o cu Tomar muito respeito Até de quem causa luto Esponte, maluco Eu sou o rei do submundo, derrotei o passado e já conquistei o futuro Na relva da selva ou na maldade da cidade, onde eu estiver presente o meu contido é Caralho, manê! Esse clono tem livro, muito satisfeitos com o quilo Eu quero toneladas antes de dar um sorriso Não é 40kg Esse clono tem livro, muito satisfeitos com o quilo Eu quero toneladas antes de dar um sorriso Só se eu fosse um pokémon leandário, velho Tropa de arma Marcio, Samuel mandou um real